Olá a todos, conheça aí o novo presidente Vargas, o estádio de futebol da capital cearense, Fortaleza. Veja aí como ficou depois da reforma, veja o campo e toda a sua estrutura. Em um minuto você está conhecendo todo o estádio, que amanhã dia 8 de maio de 2011 será realizado o jogo de Guarani de Juazeiro e Ceará. E posteriormente será também realizado o jogo entre Ceará e Flamengo. Pode ser? Meu nome é Franco Lialmino, estou aqui mostrando a vocês a toda a estrutura do novo estádio conhecido como PV na capital cearense. em um minuto. Tchau!